E olha, em Rio Preto, a Secretaria de Saúde abriu dois postos de vacinação contra a Covid exclusivamente para adolescentes acima de 12 anos e também adultos. A Melissa Alcântara ao vivo tem as informações pra gente. Quais locais são esses? Mel, boa tarde pra você. Oi, casa. Boa tarde pra você, pra todo mundo que tá assistindo a gente. Olha, são as unidades básicas de saúde do Estoril e também do Solo Sagrado. A campanha segue até as 5 horas da tarde. Estão disponíveis primeira, segunda e terceiras doses da vacina contra a Covid-19. O interessado pra ser vacinado deve levar aí um documento de identificação com foto, CPF, comprovante de residência e também a carteirinha de vacinação. O objetivo dessa ampliação de horário, segundo a Secretaria de Saúde, é justamente o de atender aquelas pessoas que tenham aí alguma dificuldade de ir até os postos de saúde durante a semana, durante os horários tradicionais. Então, por isso, o funcionamento dessas duas unidades neste sábado. E a grande preocupação da Secretaria é justamente com relação aos faltosos. Com relação à terceira dose, por exemplo, hoje, aqui em Rio Preto, são mais de 118 mil pessoas que ainda não tomaram a vacina. Casa Grande. Obrigado, Mel, pelas informações ao vivo aqui no SBT Interior.